Chagas, neste final de semana a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 55,9 kg de pasta base de cocaína e prendeu um jovem de 23 anos durante fiscalização na BR-070. Uma equipe da PRF que realizava patrulhamento por volta das 2h30min avistou a Saveiro Cabine Dupla Cross se deslocando na sentido a capital Cuiabá. No momento em que o condutor da Saveiro avistou o giroflex da viatura ligado, parou subitamente no acostamento a uns 500 metros da equipe da PRF. Os policiais realizaram a aproximação e verificou que os ocupantes se refugiaram em meio à mata. Os policiais adentraram até essa mata e encontraram um pacote de nylon contendo tablete de entorpecente. Aproximadamente 50 metros da via foi localizado um dos envolvidos. Ele estava deitado e escondido sob uma vegetação espinhosa. Questionado sobre os comparsas, o criminoso se limitou a dizer que transportavam aproximadamente 50 quilos de droga e que estavam em três pessoas no veículo. Ele não soube indicar para onde fugiram os outros envolvidos. Na caçamba desse veículo também estava outro pacote com o mais entorpecente, somando 55 tabletes, um total de 55,9 quilos de pasta base de cocaína. A apreensão, segundo a PRF, gera um prejuízo de mais de 7 milhões de reais ao narcotráfico. Os demais envolvidos não foram localizados e este rapaz de 23 anos foi entregue à Delegacia da Política de Tiara Civil de Poconé, Mato Grosso. São essas informações que nós temos até o momento. Chagas com imagem de Marcos Rafael e reportagem de Ronaldo e Gaxira. Retornamos aos estúdios do Balanço Geral. Sous-titrage Société Radio-Canada